Tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Este é o objetivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários, o Reintegra. A medida devolve às empresas parte do faturamento das exportações de artigos manufaturados, aqueles produzidos à mão ou por máquinas. Hoje, o retorno é de 0,1%. O Conselho da Câmara de Comércio Exterior decidiu que vai manter o aumento do índice do Reintegra para 2% em 2017. Já para 2018, o aumento será de 3%. O objetivo central é a gente garantir a sustentabilidade fiscal da dívida pública brasileira. Se a empresa já sabe que quando ela for exportar aquele produto, ela vai ter um retorno de 2%, no caso, em 2017, ou de 3% do valor das exportações, aquilo para ela já funciona como um incentivo. A gente quer recuperar os nossos passos perdidos no passado. E o Reintegra vai ajudar por quê? Porque ele vai retirar custo do produto exportado. A participação das exportações brasileiras no mercado mundial, hoje, é de cerca de 1%, segundo a Associação de Comércio Exterior. Para os especialistas, medidas como o aumento do índice do Reintegra são fundamentais para acelerar o crescimento da economia. A exportação é a única forma de nós gerarmos atividade econômica interna, gerarmos emprego e, principalmente, gerar divisa na exportação. Então, é a única forma que tem. O Brasil tem que aproveitar porque nós estamos fora do mercado e vendo o desemprego no mercado interno aumentar e as exportações caírem. Então, vamos lá.